Eu tô em mais um empreendimento da construtora Cury, o Mérito Vila Maria, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, para mostrar todos os detalhes para vocês. Prazer, eu sou a Rúbia Vieira e vem comigo nesse tour. Eu não poderia começar por outro ambiente, se não essa cozinha que tá linda, que eu fiz questão de vir combinando, porque a gente tem alguns destaques que eu vou mostrar para vocês. Dentre eles, essa bancada de granito maravilhosa, que a gente fez em porcelanato, para trazer um diferencial, ela é uma pedra clara, com essas pintinhas que ficaram super charmosas. Um outro detalhe bacana da cozinha são os tons que a gente escolheu aqui. A gente optou por trabalhar dois tons de madeira, um MDF bem clarinho e esse outro areia, que dá todo esse ar aqui, essa harmonia e até mesmo uma amplitude para esse ambiente. Nessa planta, a área de serviço, ela é essa continuação da cozinha, então a gente optou por trazer essa mesma bancada de porcelanato em granilite para fazer aqui a bancada, que vai acima da máquina e o tanque esculpido. É uma boa dica porque você consegue harmonizar bem a questão do espaço, das medidas, e a gente usou também metais pretos e a mesma harmonia de cores do MDF da marcenaria. Um outro detalhe que a gente propôs nesse projeto foi pintar toda a porta e a gente virou esse Lzinho aqui da parede na mesma cor que é um tom de cinza e é uma dica super bacana para você usar aí na sua casa. Para esse cantinho da mesa de jantar, a gente optou por fazer uma mesa sob medida, em marcenaria, com esse MDF menta que está lindo, que é uma super tendência e os pés em serralheria. Então aqui a gente conseguiu distribuir bem um espaço com excelente tamanho para quatro lugares e uma boa circulação. Um dos grandes destaques desse projeto que se transformou no meu queridinho foi a escolha desse revestimento, que é essa placa cimentícia que a gente instalou aqui atrás da parede do sofá. A gente revestiu toda a parede e isso dá um ar, né? O cimento queimado, ele dá um ar mais rústico, mas eu adoro combinar cinza com toda essa pegada moderna que a gente trouxe para esse projeto. Como a gente tem uma planta aqui integrada entre a sala de estar, jantar e a cozinha, que é aberta para cá, um detalhe super interessante que a gente desenvolveu no projeto foi fazer um rebaixo de gesso na cozinha e que a gente revestiu ele com um piso vinílico, que aquece, deixa super harmônico, eu adoro combinar as madeiras e aí fica um resultado super diferente. Nessa tipologia de planta, além de serem dois dormitórios, a gente tem a varanda. Então para varandas mais compactas, a gente procura colocar tudo sob medida e uma dica bem legal são peças soltas que você também pode movimentar. Aqui a gente optou por colocar esse carrinho bar, que você pode servir aqui dentro, estando na varanda, ou pegar ele e colocar para dentro, enfim, também fica bem legal e é uma dica interessante. O dormitório infantil foi pensado para duas crianças e nada melhor do que pensar em usar uma bicama para você ter uma melhor circulação do espaço. Aqui atrás de mim a gente desenvolveu uma grande bancada de estudos, desse outro lado de cá a gente tem um lindo guarda-roupa e espaçoso, além das cores que estão super alegres e divertidas. No layout desse apartamento, tem um diferencial que eu particularmente gosto bastante, que é o lavatório do lado de fora do banheiro. E aqui a gente fez um cantinho muito especial, com ripas iluminadas, que são as queridinhas e que eu acho que elas vieram para ficar. Vamos falar um pouquinho desse banheiro que está incrível, né? Bom, do lado de fora do box, a gente optou por não usar revestimentos, então as paredes estão lisas e aqui dentro do box da área molhada, nós optamos por dois materiais diferentes. Um que a gente usou em todo o resto ali do piso, que tem essa carinha de cimento queimado, e o outro que é esse bordô que está super elegante. A proposta para o quarto do casal era que ele fosse extremamente relaxante, então aqui a gente optou por ter tons de azul, madeira clara e muito aconchego nessa cama de casal que está linda. Bom, espero muito que vocês tenham gostado de todo esse tour, mostrando todos os detalhes que a gente projetou com tanto carinho. São apartamentos de dois dormitórios, lazer diferenciado, opção de suíte, terraço e vaga de garagem. Fica a três minutos da Uninove, Vila Maria, nove minutos do Shopping Center Norte, fácil acesso a Marginal Tietê, Avenida Salim Farah Maluf e Rodovia Ayrton Senna. Vale a pena visitar porque vocês vão adorar. Cury, a construtora da sua casa.